O grupo tem massa, o senhor Marcos, é que eu já tenho o jogo lá e eu já tenho a minha operação dessa. É, não é uma técnica que eu tenho que ir. Você vai? Ah, na polícia, você vai ter que ir. Eu não entrei, você vai ter que ir. O prêmio, o prêmio que eu não entendi é essa, porra. Porra, brincadeira, não é minha. Só no trigo, só no trigo. Não, só no trigo, só no trigo. Eu comprei, se dá problema na entrega da peça em público, o que eu fiz no trigo sou eu. Aí, pra gente pegando a peça inteira, se tiver prazo pra pagar, não é. Não, prazo não precisa não, mas dá pra passar lá em 12. Fazer um consórcio. Dá pra fazer um consórcio em 60 meses? O cara, o que a pedra do que eu... Não, porque você não, você não, você não. Tira coisa a tirada é uma carreira. É, porque eu não estou de filed. Tudo, tudo, tudo. Que eu queria que você mudasse essa pedra aí por quê? Tá vendo? Não, aqui. Isso aí. É, benim. É, minha convida. É, girlfriend. É, man. こんante, eu tenho o que foi. Agora, eu não quero chegar. Então, aqui eu vou vou mostrar? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL